Acessem no Youtube, canal Mr. Vugo É mais uma, da boiadeira Tira o seu cavalo da chuva, ah, ah, ah Nada nesse mundo machuca eu Depois que eu caí, foi sua falta nem doeu As suas mentiras não fizeram nem cosquinha dentro do coração meu Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é coradeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por um tranqueira Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é coradeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por um tranqueira É ele mesmo, o chico barulhando Ô Zé, o DJ Pelétrio tá malato na produção Vira o seu cavalo da chuva, ah, ah, ah Nada nesse mundo machuca eu Depois que eu caí, foi sua falta nem doeu As suas mentiras não fizeram nem cosquinha dentro do coração meu Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é coradeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por um tranqueira Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é coradeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por um tranqueira É ele mesmo, o chico barulhando Ô Zé, o DJ Pelétrio tá malato na produção E aí